Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Eu tenho que pegar aqui um negocinho que eu tenho que mostrar pra vocês. É o remédio que eu comprei pra pele e cabelo. Mostrar o que eu comprei e eu não coloquei aqui separado, que eu vou falar. Então, aqui estão... Os meus remédios que eu comprei. Que perguntaram pra mim sobre o que eu tava tomando pra cabelo, pra pele. Então, eu vou falar aqui que esses dois eu comprei há pouco tempo. Deixa eu ver se tá certo. Tá, tá certo. Tá certinho aqui. Esse aqui é o que eu abri hoje, que o outro acabou. Então, aqui estão... Esse aqui eu comprei. Hap, suplemento alimentar em cápsula, cabelos, unhas e pele. Pele do rosto, como um todo. Do rosto. É pele. É a pele total. Então, comprei. Tô usando. Esse daqui foram 60 cápsulas. E ele já tá nas... Esse daqui eu acho que tem 15 cápsulas. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatorze, quinze. Quinze cápsulas aqui. É o que tá acabando. Já está acabando. Então, abri esse daqui hoje, tirei e acabei uma cartelinha dessa daqui. Então, esse daqui, com essa daqui completa 30, 60 dias que eu tô tomando. E eu já vejo o resultado na pele. A pele. A pele do rosto, principalmente. Unha da mão, gente, tá crescendo absurdamente rápido. Aí, passa 15 dias, 20 dias, eu tenho que cortar mesmo. Porque ela fica imensa comprida. E eu não gosto de unha comprida. Não gosto. Não é a minha praia. Isso é quando eu era mais nova, eu usava um pouquinho mais comprida. Mas, depois, eu parei. Eu mantenho ela desse tamanho. Desse tamanho aqui. Um pouquinho maior. E depois, eu já corto. Tá? Então, tá fazendo efeito. Cabelo. Pele. Cabelo tá crescendo. Menino, meu cabelo tá muito comprido. Já tá perdendo o corte atrás. Não tô vendo muitas camadas atrás. Na frente, eu ainda vejo as camadas. Por causa da franja que eu tenho, né? Eu tenho uma franja. E a franja cresceu. Tá comprida. Então, eu vou fazer um... Uma... Um corte, tá? Não vou cortar muito o cabelo. Não vou cortar muito. Mas, eu vou ter que dar um corte nele pra acertar e ficar... Fica bonito. Cabelo cacheado tem que ter corte. Um corte bonito, né? Pra valorizar, né? Os cachos. Então, dito isso, já falei sobre esse. O outro que eu comprei... Que é... Foi... Esse foi o meu doutor. O meu doutor que... Que ele passou. Pra mim. Que foi esse Lavitan Super Fórmula. 50 a mais. Pra mulheres acima de 50 anos. Então, eu tô tomando ele. Polivitamínica. Tô tomando ele. Tá? Pra me dar mais disposição. Mais ânimo. Mais energia. E ele também cuida da pele do... Também cuida da pele. Essa coisa. Sistema imunológico. Né? Isso aí. Então, tô tomando. Tá? Então, tá aqui. Lavitan Super Fórmula. Mulher foi 30... 35 reais. 34,90. Foi isso que eu paguei. Não foi mais de 40 reais. E esse aqui tem 60 cápsulas. Dá pra dois meses. Tá? Dois meses. Tranquilo. Lá, paguei meus 35 reais. E fico tranquila pra 60 dias. Uma cápsula todos os dias. Pela manhã. Que eu tomo. Tá? Dito isso. Agora vamos pros produtos de beleza. Que eu comprei ao longo do mês de agosto. E ontem, dia 1º. Foi domingo. Eu fui na farmácia. Que eu tinha que comprar meu remédio de gripe. Que eu tava... Ainda estou me restabelecendo de uma gripe bem forte que eu tive. E eu fui lá comprar esse remédio. E eu comprei algumas coisinhas. Tá? Mas a maioria aqui eu comprei ao longo de todo o mês de agosto. Tá bom? Então vamos lá. Vou pro meu sabonete facial. Só que dessa vez eu comprei da Principia. Mix de tensoativos 11%. Glicerina 10%. PCA sódio 1%. Gel de limpeza. Oleosidade. Perda de vício. Poros dilatados. E pele indicado para esses casos. Tá? O que eu percebo com esse... Coisa que a pele fica bem limpinha. E os poros. Parece que tudo desaparece. Parece que tá bem hidratado. Aí ele fica bem fechadinho. Tá? Gostei. Já lavei o rosto com ele umas duas vezes. E eu gostei. Gostei bastante. Tá? De rosto. Continuando o rosto. É... Comprei esse daqui. É... Da Nivea. Água micelar. Efeito mate. Para o rosto. Olhos e lábios. Tá? Zero por cento resíduo. Nivea. Nivea. Ele limpa sem esfregar. Então. Já estou usando. E eu tô gostando dele. Tá? Tô gostando. É... Que mais? De rosto. Ah! Esse aqui. Esse aqui é o meu pre-make. Esse aqui eu só uso ele. Quando eu vou sair. É maquiagem para sair. Então eu leio um pre-make. Ele prepara a pele. Para receber base. A maquiagem. Então. A pele fica mega ultra. Lissinha. Para eu fazer a maquiagem. Tá? Aí eu comprei ele. É muito legal. Porque aí eu já tomo banho. Porque eu vou sair. Eu vou sair. Não vou. Então. Aí eu já tomo banho. Aí na hora de lavar o rosto. Eu já lavo com esse daqui. Esse aqui é específico. Quando eu vou sair mesmo de casa. Para ficar em casa. Aí eu uso. O que eu botei lá no banheiro. Que é só para. Para limpar o rosto. Mas esse aqui. Para fazer a maquiagem. É muito legal. Tá? Eu tô gostando disso. Tá? Então tá aqui. Comprei esse. Da Oceane. Esse Puff. Essa esponja de acabamento. Para pó. Para aplicar pó. Já tô usando. Já. Já tá até usadinho. Já. Já tá. Já. Já usei. Já. E ele é bom. Que ele é bem macio. Para passar o pó. Aquele pó facial. É muito legal. A pele. A pele fica muito bonita. Aplicando com ele. Uma camada bem fina. E aí depois eu venho com o pincel tirando o excesso. Muito legal. Gostei. E comprei essas duas máscaras aqui. Uma da Garnier. Que é o puro carbão. Carvão puro. Tá? Comprei esse. E comprei esse daqui. Que é da Kiss. Kiss New York. É o Aloe Vera. Máscara hidratante e calmante. Máscara facial de algodão. Tá? É para hidratação. Tá? Tá bom? Muito, muito, muito legal. Esse daqui. Esse daqui já. Já usei umas duas vezes. Esse aqui é a terceiro. Terceiro envelopezinho que eu compro. Que eu gostei dele. Tá? Então tá aqui. Vou usar. Gente, essas máscaras aqui. Todos os sábados. Todos os sábados. Todos. Todos os sábados. Eu aplico uma máscara. Por semana. Todo sábado. Uma máscara por semana. Tá? Então acabaram-se todas as que eu tinha lá dentro. Todas. Aí foi. Porque eu fui acumulando, né? Às vezes eu passava e tal. Aí eu viajei. Não levei. Aí fiquei um sábado sem usar. Então é assim. Aí eu usei tudo o que tinha lá dentro. Aí eu comprei essas duas. Aí eu uso uma no sábado. No próximo sábado. E esse daqui no outro sábado. Aí depois eu compro mais alguma. Tá? Mais base. Então mais hidratantes faciais. Né? Máscaras. Bem, isso daí. Isso aqui é de rosto. De rosto. Mais um de rosto aqui. Que é esse aqui. Que é esse iluminador. Fabulos Glow. Da Uni Make Up. Não conhecia essa marca. Mas eu comprei esse iluminador. E eu gostei. Tá? Muito, muito, muito lindinho. Tá? Eu tô com ele. Coloquei ele aqui assim. Aqui assim um pouquinho. Coloquei aqui. Deu muito bonitinho. Muito brilhosinho. E delicado. Não é aquela coisa grotesca. Que fica demais. Exagerado. Como eu vejo essas blogueiras. Essas meninas do youtuber. Encher o rosto de iluminador. Não. Eu gosto de coisas mais sutis. Tá? Então um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho. Porque isso daqui é o meu rosto. Eu passei o hidratante. Passei a base. Tá? Eu coloquei um pouquinho de iluminador. Aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho. Só um pouquinho aqui. E aqui na ponte do nariz. Que é assim. Tá? Só isso. Esse daqui. É o meu creme que eu tô usando. Eu uso de noite. De madrugada. À noite. Que é o Luminous Antimarcas. Serum Avançado Antidade. Já acabou meu tratamento de rejuvenescimento. Já acabou. Né? Já parou. Já acabou. Então agora é passar serum. Mesmo. Pra cuidar da pele. Né? Bem. Bem. Bem legal. Esse daqui. É. Ele. Ele. Revela a luminosidade da pele. E a pele fica muito. 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 Muito hidratada. Então eu comprei. A minha doutora já viu. Já olhou a fórmula. E ela falou pra eu usar tranquilamente. Tá? Então vou usar. É. Pro cabelo. Eu comprei mais um. Mais um. Desse daqui. Dove. Bond Repair. É. Creme Levin. Com tecnologia. É nano. Nano, né? Ela tem nano peptide. Complexo de peptídeos. 6%. Gente. O cabelo fica mega ultra. Power. Hidratado. Tratado. Bonito. Com ele. Tá? Aí eu comprei mais um. Ele vem 50 ml. Acaba muito rápido. Tá? Então aí eu já comprei ele. Tá aqui. Meu desodorante. Fresh. Natural. Zero por cento alumínio da Nivea. Excelente. Tanto o perfume. Como a performance. Não me deixa suada. Com cheiro de suor. Então tá ótimo. Segura muito bem. Ótimo. Tá aqui. Vou usar. Agora os esmaltes. Né? Os esmaltes. Os esmaltes. Comprei um preto, 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 preto. Da Impala. É. Impala preto cremoso. Comprei. Tá aqui. Tá? Aqui. Comprei esse daqui. Que é um rosa. É um rosa bem bonito. É um rosa? Não. Esse aqui que não. É esse aqui que é o rosa. Pera aí. Esse aqui que é o rosa. É o rosa. Um rosão. Do Doritos. Da Risqué e Doritos. Soul Topping. Soul Topping. É um rosa que ele tem brilhinho. Tá? Tem brilhinho. Partículas bem fininhas de glitter. Bem bonitinho. Tá? Tá aqui. Comprei. O outro. Comprei essa cor meio camelo, né? Ele é cor de couro. Uma cor de camelo. Bem escuro. Aí tá aqui. Comprei e vou usar. Tá? E comprei um negócio secante. Um óleo secante. Secante Express. Risquerquer. Seca em 50 segundos. É o que disse. Vamos ver. Ainda não usei. Vamos ver, né? Não acredito muito, não. Não acredito. Mas, eu comprei. Tava precisando de um secante. Fui lá e comprei esse. Um secante em líquido. Porque eu tenho spray. Mas o spray, geralmente, eu uso mais quando eu tô com muita, muita, muita pressa. Porque ele é instantâneo. E por último, é esse aqui. É o batom que eu tô usando. No vídeo dele tá meio rosa. Mas ele é Marsala. Ele tá meio rosado. Esse batom aqui me assustou quando eu abri a cor dele. Que ele é Marsala Supé. Eudora Marsala Supremo. Eudora Batom Mate Marsala Supremo. Ele é o... Como é que se fala? Eudora Glam Microplastia. Foi isso que me chamou a atenção. É batom stick mate. Hiperhidratação. Hialurônico. Oito vezes mais ácido hialurônico. E de longa duração. Ele é lindo. Mas eu pensava que ele era um Marsala mesmo. Mas não é. Eu passo ele nos lábios e não fica. Ele é bonito. E outra coisa. Os lábios estão bem bonitinhos. Com ele. Estão bonitos. Estão bem bonitos com ele. Tá? Então tá aqui. Vou usar. Comprei. Vou usar. Mas não é o Marsala. Como o Marsala da Vult. Que eu tenho lá dentro. Eu tenho o Marsala da Vult. Que eu uso ele. E ele é lindo. Lindo. Lindo mesmo. Muito bonito. Eu uso ele. E eu gosto dele. Agora esse Marsala aqui. Tá mais com um super rosa. Escuro. Sabe? Um super... Super rosa escuro. É. Parece mesmo. Mas ficou bem com essa maquiagem nude. Meio nude. Meio coisa. Botei pouquinha coisa na lateral. Botei pouquinha coisa. Então ele tá. A maquiagem tá meio nude. Aí ele tá se destacando. Ficou legal. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.